Eu uso um levin à base de água, eu espirro, dou uma espirrada na mão, esfrego assim e passo só o comprimento e ponta do cabelo. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o segundo episódio da websérie Cabelos Masculinos aqui no canal. Na verdade, essa é a segunda websérie sobre cabelos masculinos, porque já tem uma aqui no canal, beleza? Essa é a segunda. Dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, pode ser que a websérie já esteja toda postada aqui no canal, então vai aqui no card quando terminar o vídeo, que você vai ver se tem os outros episódios ali. E aí, nessa websérie, eu vou falar sobre tipos de corte de cabelo, dependendo do seu formato de rosto. Na verdade, eu já falei, porque esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio é esse daqui, que eu vou falar sobre como você cuidar do seu cabelo. E o terceiro episódio, eu vou falar sobre como você cuidar do seu cabelo, se você tem um cabelo alisado ou cabelo pintado. E o quarto episódio, eu vou falar sobre cabelos brancos e pra quem tem queda de cabelo, beleza? Então, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhum desses vídeos. Só dá pra ver teu focinho, meu. Oi, gente. Eu tô aqui no canal também. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui. Gente, não tem essa de cabelo ruim, cabelo duro. Isso não existe, beleza? O que existe é cabelo mal cuidado e mal tratado. Independente de qual seja o tipo do seu cabelo, isso não tem nada a ver com ser duro, ser cabelo ruim. Se alguma vez alguém na vida te disse isso, releva. Tira isso da tua cabeça, porque isso não existe, beleza? O que existe é cabelo mal cuidado, mal tratado, e aí o cabelo fica opaco, sem movimento, sem brilho. E isso independente de qual seja a textura e o tipo do seu cabelo. E aí nesse vídeo aqui eu vou te dar várias dicas de como você tratar o seu cabelo pra que ele fique com movimento, brilhoso, que ele não fique opaco, que ele não fique quebradiço, com frizz. Frizz é quando você olha aquele cabelo que é todo meio arrepiadinho, sabe? Tem uns cabelinhos meio arrepiados. E isso se chama frizz. E tem como você cuidar do teu cabelo de uma forma que esse tipo de frizz não vai aparecer. Primeiro passo, se o seu cabelo tá desse estilo que eu falei aqui, mal cuidado, a primeira coisa que você deve fazer é procurar uma linha de shampoo e condicionador que seja de hidratação ou até mesmo nutrição. Porque pode ser que seu cabelo esteja precisando de ser hidratado ou de ser nutrido. Então vamos lá, passo a passo, beabá, começa com esse tipo de... essa linha de shampoo e condicionador. É interessante que tanto shampoo quanto condicionador seja da mesma linha e da mesma marca, né? Porque eles vão se complementar ali no uso. A gente precisa usar shampoo e condicionador. O que acontece? O shampoo, ele lava o nosso cabelo, ele limpa. E nesse processo de limpar o nosso cabelo, ele abre as cutículas dos nossos fios. E aí o condicionador, ele vem pra condicionar. Ele vem pra fechar e selar as cutículas do nosso cabelo. E aí é onde o nosso cabelo vai ficar com brilho, vai ficar com mais leveza. Porque ele não vai ficar todo áspero. Vamos usar esse vocabulário aqui. Porque as cutículas não vão estar abertas, elas vão estar fechadas. Existem pessoas que só usam shampoo no cabelo e o cabelo fica ok. Tipo, fica aquele cabelo maravilhoso e tal. Cara, eu tenho um amigo que o cabelo dele é muito maneiro. O cabelo dele é muito maneiro. E ele diz que só usa shampoo. Isso é muito raro de acontecer. Então, se você for essa exceção, provavelmente você nem vai estar nesse vídeo aqui. Porque, né, quem já tem um cabelo e tal, provavelmente não vai vir num cabelo desse, num vídeo desse de como cuidar do cabelo. Porque, né, o cabelo já tem esse aspecto de bem cuidado. Mas o ideal é que você use shampoo e condicionador. Mas sim, existem as exceções, existem as pessoas que só usam shampoo. E o cabelo fica assim, irado, top demais. Se você não é exceção, vai pro shampoo e o condicionador de hidratação ou nutrição. Que seja da mesma marca e da mesma linha. Bora pra segunda dica, que é o seguinte. Se por acaso o seu cabelo é quimicamente tratado, se você alisou ele ou se você pintou ele, é interessante que você use uma linha de reconstrução. Então, ao invés de ir lá na prateleira do mercado, da farmácia, você procurar, ou da internet, você procurar um shampoo que seja de hidratação ou nutrição, você vai procurar um shampoo que seja de restauração. Seu cabelo pode estar precisando de ser restaurado. Se você tiver alisado ou pintado e ele estiver todo quebrado, com frizz, estiver opaco, sem brilho. Então, vai pra reconstrução. Nem é uma dica, né? Isso aqui vai ser um bônus que eu vou dar aqui, que é muito importante. Na hora de secar o seu cabelo, nada de esfregar a toalha no cabelo. Não é assim que se seca o cabelo, porque isso deixa o cabelo com frizz. Você vai pegar a toalha e você vai apertar ela no teu cabelo. Beleza? Na cabeça, sim. Você vai apertar ela, porque isso vai ajudar o seu cabelo a não ficar com frizz. E também, né, quando o nosso cabelo tá molhado, é o momento que o nosso cabelo tá mais frágil. Então, né, tipo, esfregar muito pode ser que você vá quebrando todo o teu cabelo. E aí, por isso, é importante, né, você ir secar amassando, sabe? Apertando a toalha ali no teu cabelo. Se você usa algum tipo de secador, aí tem mais algumas observações aqui. Primeira coisa é nada de usar o secador encostado no cabelo, beleza? Tem que ter uma certa distância, porque senão o calor vai agredir demais os fios do teu cabelo. E você precisa usar um protetor térmico. Geralmente é um spray, ele costuma ser bem líquido. Você espirra na mão, passa assim, aí você espirra no cabelo. Ou você já espirra direto no cabelo e dá uma espalhada, porque ele vai proteger o teu cabelo do excesso de calor do secador. E isso vale tanto se o seu cabelo é quimicamente tratado ou não. Mesmo que você nunca tenha usado nenhum tipo de tinta, alisamento no teu cabelo, o lance da toalha e do secador é válido pra você também. Pra algumas pessoas, essas duas dicas e essas observações já vão ser o suficiente pra mudar completamente o cabelo. Porque tem um cara que lava com sabonete, tem um cara que lava só com água, tem um cara que lava só com shampoo e ele não é a exceção que eu falei aqui. E essas duas dicas já vão dar, sabe, um gás ali e uma melhorada muito grande no cabelo. Mas se no teu caso não adiantou, você já faz essas coisas e o seu cabelo ainda tem esse aspecto de opaco, quebradiço, uma coisa que você pode fazer também, que é a terceira dica, é fazer uma hidratação semanal no teu cabelo. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu falo e eu faço hidratação junto com vocês. Tem uma que eu uso Bepantol, tem uma que eu uso açúcar, tem uma que eu uso creme mesmo, tipo máscara de cabelo mesmo, que você compra na farmácia. Então tem pra todos os tipos e todos os bolsos, né? Aqueles que você faz com o produto que você compra no mercado, na farmácia, e aquelas hidratações que você pode fazer com coisas que você tem ali na tua casa também, que vai dar, sabe, aquele pá ali pra dar uma melhorada no teu cabelo. Quarta dica que você pode usar aí no teu cabelo pra dar mais movimento, mais brilho, mais leveza nele, é você usar um creme pra pentear ou um leave-in. Mas vamos lá, presta muita atenção nessa dica aqui. Você precisa já conhecer um pouco mais do teu cabelo na hora de você escolher qual produto você vai usar e se você vai usar algum desses produtos. Por quê? Se o seu cabelo for muito oleoso, cara, pode ser que na hora que você passe um creme pra pentear, fique aquela gosma, aquele negócio assim que não vai ficar legal, aquela parada colada na cabeça. Então, caso o seu cabelo seja um cabelo mais seco, pode ser que um creme ou um cabelo mais seco, ou até mesmo um cabelo crespo. Por quê? O cabelo, o que acontece? A oleosidade, ela fica no nosso couro cabeludo. E aí, a oleosidade, ela sai do nosso couro cabeludo e vai pelo todo o comprimento do nosso fio, né, do nosso cabelo, até a ponta. Só que às vezes acontece do seu cabelo ser seco. Então, pode ser que essa oleosidade do couro cabeludo não esteja sendo o suficiente pra chegar no comprimento e ponta do teu cabelo. E aí, por isso, é interessante, de repente, usar um creme pra pentear, um livinho, ou até mesmo fazer uma hidratação. Por quê? Você vai colocar, você vai dar oleosidade pro comprimento e ponta do teu fio. Isso acaba sendo muito comum pra quem tem o cabelo crespo, o cabelo enrolado, cabelo, é... cacheado. Porque a oleosidade tem um pouco mais de dificuldade de chegar no comprimento e ponta dos cabelos que tem essas características. Então, acaba que nessa situação, creme pra pentear ou um livinho vai ser uma ótima opção. Vou dar o meu exemplo aqui. O meu cabelo, ele é oleoso. Mas eu sinto uma diferença quando eu uso um livinho pra pentear. Não pra pentear. Tipo, eu seco o cabelo com a toalha, e aí deixo o cabelo secando, e aí quando ele tá quase todo seco, eu passo um livinho, mas ele é a base de água. Porque se eu passar um livinho, um livinho, a base de creme, ele não fica bom. Tipo, cola na testa, cola na cabeça, porque aquele óleo puro não é legal. Então, eu uso um livinho à base de água, eu espirro, dou uma espirrada na mão, esfrego assim, e passo só o comprimento e ponta do cabelo. Gente, esses tipos de produtos, de creme pra pentear o livinho, nada de passar na raiz do cabelo, beleza? É comprimento e ponta. Porque como eu falei, a oleosidade, ela tá no couro cabeludo. Então, se você passa ali, não vai ser legal, pode ser que o seu cabelo fique todo encebado. Então, comprimento e ponta. Quinta dica, se você percebe que o seu cabelo, ele é ressecado só nas pontas, tem uma solução que é bem legal aqui pra você usar, que é um pouco de óleo, mas é um óleo específico pra cabelo, tá? Não vai pegar o teu óleo de cozinha e passar na cabeça, não. É um óleo pra cabelo, e aí você vai usar só na ponta. Isso acontece muito comigo. Meu cabelo, não nesse comprimento que ele tá agora, mas quando eu usava o meu cabelo com comprimento um pouco maior, lá no Rio de Janeiro, no verão, a ponta ficava bem ressecada. E, às vezes, é só a ponta do teu cabelo que tá ressecado, mas faz o teu cabelo ficar com aspecto estranho, movimento ruim, sem movimento, praticamente. Ele fica sem caimento. E são só as pontas que estão ressecadas. E aí, nesse caso, você pega o óleo, bem pouco, porque assim, né? Ainda mais se você tiver cabelo curto, bem pouquinho, tipo uma gota é o suficiente. Você espalha na mão e vai, ó, só na ponta do cabelo, que tu vai ver que... É um tapinha que tu vai dar ali, mas vai fazer toda a diferença no visual final do teu cabelo. E aí, vai me contando aqui nos comentários qual é o tipo do teu cabelo. Seu cabelo é enrolado, seu cabelo é cacheado, seu cabelo é crespo, seu cabelo é liso, seu cabelo é ondulado. Vai me contando aqui nos comentários por quê. Eu ficar sabendo quais são os tipos de cabelo de vocês, fica mais fácil pra eu trazer os vídeos aqui no canal que, né, seja o estilo de vídeo que vai se encaixar no perfil de vocês. Então, vai me contando aqui nos comentários se o cabelo é oleoso, não é? Se ele é curto, se ele é comprido, qual mais ou menos o corte. Vai me contando. Vamos trocando essa ideia aqui nos comentários porque isso vai facilitar na hora de eu pensar os próximos vídeos aqui no canal de cabelo que eu vou dar uma olhada nas respostas de vocês ali. E aí, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo tapa no cabelo que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Não esquece, esse aqui foi só o segundo vídeo dessa websérie. Teve o primeiro. Se você não assistiu, vai lá assistir. E vão ter mais dois vídeos aqui no canal. Então, já se inscreve, dá uma olhada aqui no card pra ver se eu já não postei esses vídeos e bora ficar por dentro pra dar uma tratada aí no teu cabelo e mudar teu visual que você vai ver que é só se cuidar um pouquinho, rapaz, que a parada muda por completo e aí você começa a se sentir melhor, sua autoestima fica melhor, você fica mais feliz, fica bem com você. Gente, quando a gente tá bem com a gente, a gente tá de bem com todo mundo e de bem com o mundo. Então, é isso. Às vezes, é só um detalhezinho ali no teu cabelo ou no corpo ou no tipo de cuidado que você não está tendo e isso já vai mudar a tua vida por completo. Acredita no que eu tô te dizendo que vai dar bom pra você, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!